Como delegada de polícia há 15 anos e sendo o tema proposto ao questionamento o que é ser mulher e a evolução da mulher, a importância na verdade das mulheres nos dias atuais, eu não poderia deixar de falar sobre a evolução das policiais civis na instituição. Hoje somos praticamente 40% do efetivo da polícia civil e trabalhamos em todas as áreas da atividade de polícia judiciária, juntamente com nossos colegas policiais homens e essa expressividade numérica na verdade acompanha a nossa representatividade em termos de carreira dentro da instituição. Hoje nós galgamos cargos importantes, assumimos titularidades de delegacias importantes, inclusive bastante operacionais como a Draco, delegacias regionais de polícia, diretorias de departamento e pela primeira vez na história da polícia civil nós temos uma chefe de polícia mulher, que é o cargo máximo em termos de instituição. E essa evolução das mulheres policiais civis dentro da polícia civil acompanha na verdade a evolução das mulheres em todas as demais carreiras, principalmente nos últimos 20 anos. Ser mulher é ser profissional, ser companheira, ser filha, ser mãe, ser amiga, ter suas fraquezas, seus momentos de solidão. Enfim, acho que nós somos multifacetárias.